aí colocando água para os passarinhos aqui agora são exatamente cinco horas e quarenta minutos o rapazinho que está aqui no coxo olha só veio se refrescar aqui benzer deus no celular não dá pra sair o tamanho exato dele mas se botar na balança dá mais de quilo benzer deus tamanho de cururu pra quem tem medo rapaz não tem água aqui perto os barreiros tudo seco ele sentiu aqui o cheiro da água né a presença da água coloquei água aqui para os passarinhos ontem tem até um vídeo que eu fiz os passarinhos aqui esse garotão aqui resolveu vir tomar um banho ó piscina boa muito bem folgado todo né rapaz o bicho é grande vô é graúdo meu pai aqui agora dá uma carreira mesmo deus o sapão está passando bem né olha só você que não conhece esse aqui é o sapo a gente chama aqui sapo cururu né tem gente que tem medo dele mas não é ofensivo não não faz medo a nada ó cheia grande em deixa eu ir embora agora dá colocar ração para os animais passar uma vista no cercado está tudo ok a deus querer cuidar que o sol daqui a pouco esquenta não tem quem aguenta tá calor acho que por isso que o sapo está se refrescando aqui que essa hora já está calor danado está bom é assim mesmo né bichão e aí pega ele de cara de frente olha aí para o povo e é bicho é feio vô e é por isso que o povo tem medo rapaz Eu deixei ele aí se refrescando E cuidar dos meus adeveiros Valeu